Você explica mais sobre combinação linear e dependência em independência linear. Sim, ótimo. Tá bem. Eu vou prometer o seguinte. Não, não. Não vou prometer nada. Vamos fazer isso. Saúde. Então, vou colocar uma definição aqui. Então, vamos lá. Bem, aí está. De forma simples do plano, combinação linear de dois vetores. Eu tenho dois objetos. No caso, são vetores. Mas, como eu disse, podiam ser outras coisas. Podiam ser matrizes. Podiam ser polinômios. Existem reais. Então, eu tenho dois objetos. No caso, vetores. Uma combinação linear de U e V é uma expressão desse tipo. É uma soma de um múltiplo do primeiro com um múltiplo do segundo. Múltiplo é entendido como múltiplo real. Quer dizer, o primeiro multiplicado por um certo número real, mais o segundo multiplicado por um outro número real. Então, esse conjunto, né? Todo elemento desse conjunto é uma combinação linear de U e V. Ocorre que, quando dois vetores não são paralelos... Estou falando do plano para... Quando dois vetores não são paralelos... Então, eles são chamados de linearmente independentes. Quer dizer, um não depende do outro. Um não tem nada a ver com o outro. Em contraposição, se eu tenho dois vetores paralelos... Aqui eles se chamam linearmente dependentes. Quer dizer, um pode ser escrito em termos do outro. O vetor V é um múltiplo do vetor U. Digamos, V é igual a 3U. V é igual a 2,7 vezes U. Então, vetores dependentes. Quando um pode ser escrito em função do outro. Lembra que estou dando uma definição extremamente simples, extremamente particular. Claro, existe uma definição de combinação linear de N objetos, N vetores. Então, isso daqui é a imagem do que a gente faz de um conjunto MI. E eles têm uma propriedade espetacular. Você pode, com esses dois, apenas escrever qualquer vetor do plano. Qualquer vetor do plano é exatamente uma combinação linear desses dois. E a demonstração disso? Simples e rápida. Imagine vocês que eu tenha um vetor do plano. W. Vamos justificar porque que W, qualquer posição que ele esteja, ele é igual a um múltiplo de 1 mais um múltiplo de V. Passa simplesmente o seguinte. Posso tudo em um paralelogramo, onde W esteja na diagonal. Então, aqui nós vamos ter um vetor que é polinear com 1. Portanto, ele é um múltiplo de 1. Nesta posição, existe um outro vetor, polinear com V. Então, este vetor é igual a V multiplicado por algum número. Ele é um meta V. E agora você vê que W é exatamente a soma de α1 com meta V. Então, o resultado importantíssimo é que quando dois vetores do plano são linearmente independentes, quer dizer, um não é múltiplo do outro, não tem nada a ver com o outro. Então, esses dois vetores podem ser utilizados para fabricar todos os outros vetores do plano. Nós dizemos que esse par de vetores, ele é capaz de gerar todos os vetores do plano. Correto? Essa definição se estende para três dimensões, como vamos fazer aqui amanhã. Se eu tiver três vetores que não sejam coplanares, aí nós chamaremos de linearmente independentes. E para uma demonstração singela muito parecida com essa, qualquer vetor do espaço pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores RI. Mas, o caso do espaço nós vamos ver amanhã.